Seja uma ótima tarde para Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson. Boa tarde. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Conosco também, Paula Sampaio. Paula, boa tarde. Boa tarde, Joelson. E boa tarde também a você que nos assiste. Olha, vamos entrevistar aqui no início do nosso tempo real o senador Ciro Nogueira. Senador pelo Progressistas do Estado do Piauí, Progressistas, e que vai conversar com a gente a respeito de política, projetos do Progressista para 2024, análise de cenário político também. Senador Ciro Nogueira, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente. Senador, se mais nada, obrigado. Eu queria que a gente começasse falando um pouco a respeito da atuação do senhor no Senado nesse ano de 2023, nesse ano que o senhor retornou ao Senado Federal. Como é que tem sido a rotina? Como é que o senhor tem avaliado, inclusive, o comportamento do Progressista, seu partido, dentro desse novo cenário político que se formou no início desse ano? Verdade. Iniciando o novo ano na oposição, fui escolhido para ser o líder da minoria, o líder da oposição no Senado Federal. Temos procurado tentar ajudar o país de todas as formas, sempre ressaltando que nós fazemos uma oposição ao governo, não ao Brasil. Uma oposição diferente, que discute, que tenta melhorar as propostas do governo, que não é contra só por ser contra, como aconteceu com o Partido dos Trabalhadores no passado. E eu acho que nós estamos indo bem. Temos tido uma identificação muito com a população brasileira, que quer ter e sair de um momento político, de um país dividido, e quer ter homens públicos na oposição que tenham a visão de país, que não queiram prejudicar o Brasil, porque nós não podemos, pura e simplesmente, parar o Brasil e esperar as próximas eleições. Nós temos que melhorar, poder contribuir com o atual governo, de respeito às suas propostas, no que puder ser melhorado, ser contra esse viés de um governo que só pensa em enchar a máquina pública, pensa em criar cargos para a companheirada, de aparelhar nossas estatais. Então, nós temos cumprido o nosso papel e estou muito feliz com o nosso desempenho. O senhor falou sobre esse clima de divisão. O senhor sente que esse clima de divisão já passou no Brasil? O senhor falou como se fosse algo no passado. Não, acho que ainda não. Acho que o ideal era a gente ter virado essa parte dessa divisão, mas pela primeira vez na nossa história nós temos uma direita consolidada e uma esquerda consolidada. Nós não tínhamos isso no passado, nós tínhamos uma falsa direita, que agora, com o comando do presidente Bolsonaro, está bem consistente, é um grande líder e vai continuar nos liderando. Eu tenho um viés um pouco mais de centro, tenho uma atribuição de cuidar também, tenho um viés de procurar ajudar o nosso estado do Piauí, procurar ajudar nossas prefeituras, para que as pessoas, pelo fato de eu ser oposição, não sejam prejudicadas na transferência de recursos, que eu sempre me acostumei a ajudar os prefeitos e tenho um orgulho muito grande de poder ter ajudado a população do meu estado. Já, já, senador, chega, boa tarde, já, já chega na casa que o senhor integra hoje, o Senado Federal, a fase de tramitação no Senado da reforma tributária, que passou recentemente na Câmara, com apoio, inclusive, do Progressistas. O que o senhor projeta para a tramitação dessa matéria? Essa matéria é encarada como matéria do governo, ou do Brasil, ou do Congresso? Qual vai ser a análise que os senadores farão dessa importante matéria quando chegar para a análise, provavelmente, no início do segundo semestre? Olha, isso é uma matéria de país, né? Até porque nós estamos votando essa reforma não para o atual governo, nós estamos votando essa reforma para as próximas gerações. Grande parte da reforma só vai ser implementada em 2032. Você vê que tem um período grande de maturação. Então, não vejo o próprio governo, não fez o menor esforço para aprovar essa reforma, como ele fez no CAF, como fez no Arcabouço. Então, essa reforma foi fruto de um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo no Congresso Nacional, em que as pessoas puderam separar esse fato de ser oposição, de ser governo, e votarmos uma matéria que venha para simplificar a vida do cidadão, simplificar a vida de quem paga imposto, diminuir o custo da arrecadação no nosso país. Nós temos o sistema tributário mais louco do mundo, que você não sabia a quantidade de imposto que pagava. Então, eu espero que essa reforma venha com esse viés de simplificar a vida das pessoas, tornar o nosso país mais competitivo, mas nós vamos lutar no Senado Federal para que não se aumente carga tributária no Brasil, e não se aumente a quantidade de impostos que sejam pagos pelo cidadão. Porque nós temos um governo que tem um viés, como eu já disse, que só pensa em arrecadar, só pensa em aumentar cargos, só pensa em aumentar a estrutura do Estado. E isso nós não vamos permitir de forma nenhuma que ocorra uma reforma tributária. Então, ela vai ser revisada por vocês? Espero. Acho que a reforma que foi aprovada na Câmara não é a ideal, foi a possível. Vai ser emendada? Ah, com certeza. Nós vamos fazer ajustes lá, pode ser que ela ainda volte à Câmara, porque nós temos que fazer uma análise complexa. Talvez de todas as reformas seja mais complexa, porque mexe com Estado, municípios, União, arrecadações, impostos que sejam pagos pela sociedade. Então, eu acho que nós temos que olhar, não com muita pressa, mas ter um prazo até, eu acredito que esse ano, nós temos que estar com ela votada e sacramentada, para que a gente possa implementar uma nova era tributária no nosso país. Senador, recentemente a gente observou o STF tornando o ex-presidente Bolsonaro inelegível. No Senado, o senhor apresentou um projeto que pode anistiar o ex-presidente Bolsonaro dessa decisão do STF. Na prática, como é que essa matéria pode funcionar e o senhor espera obter apoio para aprová-la também? Olha, é uma atribuição do TSE fazer o julgamento. Nós temos que respeitar o julgamento, apesar de não concordar. Eu achei uma injustiça você condenar um líder de 58 milhões de brasileiros a que ele fique inelegível e que se tirar a oportunidade das pessoas votarem nele por conta de uma reunião com embaixadores. Mas nós temos que respeitar. Agora, também é atribuição do Senado fazer essa anistia, do Congresso fazer essa anistia. Até o próprio Supremo já julgou isso e disse que o Congresso Nacional pode fazer isso. Não é uma matéria fácil. Eu acredito até que ela tem mais facilidade na Câmara, no Senado teria mais resistência. Mas, politicamente, nós fizemos essa proposta para que o Congresso possa avaliá-la. Como é que tem sido o contato com o ex-presidente Bolsonaro? Como é que vocês têm dialogado sobre o futuro desse grupo político para 2026? Qual tem sido o ânimo, considerando que ele não vai ser candidato, que papel ele teria? Olha, eu acho que o grande, o maior eleitor da próxima eleição vai ser o presidente Bolsonaro. O apoio, a quantidade de senadores e deputados que ele elegeu nessa eleição. Saiu de uma eleição em que ele ganhou em quatro das cinco regiões do país. Isso é um... Eu acho que ele vai ter um papel muito forte na próxima eleição. Eu tenho um diálogo permanente com ele. Toda semana estou junto com o presidente Bolsonaro. Nós temos algumas divergências de posição. Nós tivemos agora uma divergência no que diz respeito à reforma tributária. Mas o que nos une é o amor pelo país, o que ele representa. E eu estarei ao lado do presidente na próxima eleição. E como o senhor acompanhou aquele desencontro do ex-presidente Bolsonaro, com o governador Tarcísio Freitas, nessa reunião, nesse contexto da discussão sobre a reforma tributária? Ali surge uma nova tendência de direita ou é um problema superado? Não, completamente superado. Já estiveram juntos. Eu mesmo tentei ajudar e ajudei nessas conversas para tirar essas arestas. E o presidente Bolsonaro tem uma excedência sobre o Tarcísio muito grande. Foi quem criou o Tarcísio. Foi quem deu a oportunidade ao Tarcísio. Foi quem escolheu o Tarcísio. O Tarcísio queria ser candidato ao Senado. E foi convencido pelo presidente Bolsonaro. E foi o principal fator de vitória do Tarcísio em São Paulo. Foi o apoio do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou em São Paulo. E eu acho que está completamente superado. Agora, os homens públicos, não quer dizer que tem que ser 100% pensando do mesmo jeito, não. Eu mesmo sou um aliado. Acho que ninguém tem dúvida mais disso. Sou aliado do presidente Bolsonaro. Mas divergir nessa situação, porque eu acho que o Brasil não pode, pelo fato de ser oposição, não pode deixar de se votar uma matéria tão importante, porque a matéria de reforma tributária é uma bandeira da direita, não é a bandeira da esquerda. Então, nós, graças a Deus, nós tivemos a grande maioria do Congresso Nacional que votamos e aprovamos essa reforma. Em 2026, se verá uma direita mais ao centro com a saída de Bolsonaro do processo eleitoral? Eu acho que sim. Eu acho que tem tudo para ser. Lógico que ele jamais vai ser candidato agora, dizer que é candidato, mas tudo para ser o Tarcísio o nosso candidato. Tarcísio e o governador de São Paulo? Eu acredito. É o que o senhor defende? Olha, eu sempre coloco, em política você tem que botar o melhor candidato. E eu acho que o melhor candidato hoje é o governador de São Paulo. As pessoas que vão para São Paulo hoje, o Tarcísio está praticamente em unanimidade em São Paulo. No interior ele já beira 90% de aprovação. Na capital, que ele perdeu a eleição na capital, ele já está muito mais forte do que o Lula. Então, eu acho que um político, um centro, eu sempre digo, o maior eleitor do Brasil é o anti-Lula e o anti-Bolsonaro, a maioria. Se a pessoa for de centro e tiver o apoio de um dos lados, nesse caso vai ter o apoio do Bolsonaro, a chance de vitória é muito grande. Senador, aqui no Piauí, hoje pela manhã, houve um ato de filiações no MDB e estiveram presentes alguns prefeitos que eram do Progressistas, o prefeito Tim Meideiros foi um deles. Como é que o senhor vê esse desembarque de membros que estavam na oposição agora em partidos como o MDB que são da base governista? Isso é natural, isso é da política, as pessoas às vezes procuram, porque os progressistas estão na oposição, é mais fácil, às vezes, as pessoas não separam a questão de gestão da questão política. O certo era a pessoa, quando foi eleita governador, foi eleita presidente da República, tratar os municípios de forma iguais, até porque quem mora lá são cidadãos, não é o cidadão de esquerda, nem cidadão de direita, mas isso fatalmente não ocorre. Alguns prefeitos tendem a fraquejar um pouco e querer essas benesses dos partidos governistas, mas nós encaramos, eu tenho todo o respeito por essas pessoas, eu tinha um grande amigo meu, um grande aliado histórico e nós temos que respeitar as decisões desses líderes e espero que eles façam a opção correta e quem sai ganhando seja a população desses municípios. Bom, falando em opção correta, o progressistas está com um diálogo próximo do governo do presidente Lula. Existem muitas falas sobre a possibilidade de ocupação de cargos no primeiro escalão da gestão de Lula. Como é que o senhor observa isso? Primeiro, o que é que há de fato nisso e como é que o senhor tem dentro do partido se posicionado em relação a essa possibilidade? Olha, eu se defendo e enquanto eu tiver presidente do partido, ainda tenho uma estreia, acabei de ser reeleito, o progressista jamais vai apoiar o governo do presidente Lula. Não existe essa possibilidade. Agora, eu não posso proibir nem evitar que algum membro do partido seja escolhido individualmente pelo presidente, mas isso nunca em nome do partido e nunca em nome da maioria do partido que é de oposição. Mas essa possibilidade existe? Acho que existe, o presidente Lula hoje tem uma base muito frágil, o Lula só tem hoje 40, 150 deputados que o apoiam, ele precisa ter uma base e está buscando, eu acho que é legítimo isso da parte dele. Agora, no que diz respeito a mim, vou tentar evitar de todas as formas, porque eu acho que o progressista tem que ser um partido de oposição, eu acho que é importante, as nossas bandeiras são completamente diferentes da bandeira dos partidos dos trabalhadores, eu acho que é importante um papel de oposição do nosso partido, tentando ajudar o que for importante para o país, mas cumprindo o seu papel de oposição. E setores do Centrão, que estão aí também negociando um desembarque nas planilhas dos ministérios. O senhor confirma se há desejo de, por exemplo, mirar, focar o ministério atualmente ocupado pelo ex-governador e senador Wellington Dias, desenvolvimento social? Isso, Levaldo, eu não tenho participado dessas conversas, a gente vê muito pela imprensa, né? Eu não, já, as pessoas do governo já nos procuraram tentando diálogo, eu rechacei completamente, não existe possibilidade de eu ter diálogo de respeito à política. Interlocutores do presidente já o procuraram? Já, já, várias vezes, tentando que o próprio presidente gostaria de conversar comigo, mas não tem motivo, eu tenho respeito, carinho pelo presidente Lula, sei que ele tem por mim, mas nós temos divergência total hoje do que ele pensa do país, da forma como ele administra o Brasil, dessa prioridade que ele dá à Argentina em vez de priorizar o Piauí, e isso nos afasta completamente, não existe possibilidade, eu garanto a população. Não tem de conversas, né? Não tem, porque não tem que conversar, né? Eu posso conversar, eu já sentei com o ministro Haddad para debater o arcabouço, poder ajudar, se for alguma coisa administrativa, eu posso sentar. Mas o viés que, às vezes, eu tenho certeza que o presidente quer, é de apoio dos progressistas ao seu projeto de poder, e isso eu não vou permitir em hipótese nenhuma. Vamos falar um pouco sobre também 2024. O progressistas tem nomes que podem, ou que estão aí colocados como possíveis para a disputa do ano que vem, a Prefeitura de Teresina, além das prefeituras municipais pelo Brasil e do estado do Piauí, Prefeitura de Teresina. E aí tem, como integrante, Bárbara do Firmin, que é o nome que aparece aí como possível candidata para o ano que vem. O que o senhor defende para o progressistas na capital em 2024? Como é que o senhor tem acompanhado isso? Nós temos a alegria e a felicidade de termos os dois melhores nomes no nosso campo político hoje, né? Nós tínhamos três, que era o Joel, que o Joel, por conta da questão de ter sido prefeito de Floriano, a gente achou por bem de retirar a sua candidatura. Mas nós temos um nome, que é a Bárbara e o Silvio, né? Eu acho que os dois se completam, os dois têm uma identificação muito grande com Teresina, a Bárbara pelo Silvio Danilo, Juventude e, principalmente, é filho de Firmino Filho, que se faz uma pesquisa de opinião hoje, quem é o maior líder de Teresina? A população diz que é Firmino Filho, apesar dele não estar vivo. Então, imagine a força eleitoral de uma pessoa que representa isso. E o Silvio Mendes, que é um... pela sua experiência, pelo seu carisma, pela sua vontade, pelo que fez por Teresina, as pessoas hoje não querem mais arriscar em Teresina, né? As pessoas não querem mais... o doutor Pessoa, que é uma pessoa que eu tenho respeito, as pessoas arriscaram a elegê-lo e se arrependeram, né? Pelas pesquisas, você está vendo isso. E não querem mais correr nenhum risco. Então, eu acho que a união de Bárbara e Silvio, Silvio e Bárbara, consolida um projeto para nós ganharmos uma eleição, até com muita facilidade, para o bem da cidade de Teresina. E como seria essa chapa? O senhor falou aí nas duas situações. Tem alguma preferência? Silvia e Bárbara ou Bárbara e Silvia? Elivaldo, essa é uma escolha que quem vai fazer no seu... a cidade de Teresina. Eu tenho conversado com os dois. Os dois estão completamente abertos a construir essa chapa, seja ou como vice ou como candidato a prefeito ou prefeita. E nós vamos fazer a melhor escolha, né? Não é uma situação fácil, porque os dois têm os seus lados muito positivos, graças a Deus. Mas nós vamos fazer a melhor escolha para a cidade de Teresina. E eu tenho certeza que a cidade vai ficar muito orgulhosa desse processo político, da forma como nós estamos fazendo, em que nós vamos escolher o melhor para a nossa capital. E qual é a data marcada para que essa escolha aconteça, senador? Olha, se depender de mim, da minha vontade, eu gostaria de chegar no mês de outubro já com a escolha definida. O senhor tem preferência, assim, o senhor foi parceiro de Silvio Mendes na campanha recente. Essa campanha, mesmo não sendo vitoriosa, ele sai credenciado para ter o apoio do Progressistas ou tem alguma... Não tenha dúvida, se o Silvio for escolhido, vai ser... Porque o Silvio, você tem a certeza que você vai ter um grande prefeito, né? Mas eu não sei se a cidade quer inovar com a Bárbara, né? É impossível a Bárbara, filha de Firmino Filho, ser uma prefeita também, principalmente pelas pessoas que a cercam, né? São os gestores que estiveram ao lado de Firmino Filho. Mas vamos fazer a melhor escolha. Eu juro para você, eu não tenho preferência. Preferência é ganhar a eleição, né? Para isso, nós temos que estar em sintonia com a população. E nós vamos fazer essa escolha da melhor forma possível. Continua a União Brasil, PSDB e Progressistas. Como é que tem sido o diálogo com o PSDB, partido que já teve protagonismo na capital e que viveu momentos de muita dificuldade após a derrota das eleições passadas? Olha, hoje nós temos uma sinergia muito boa entre todos esses partidos. Independente se o candidato vai ser do Progressista, do PSDB ou do União Brasil. Nós estamos botando um projeto de retomar a Prefeitura de Terezinha para esse grupo político, para que a gente possa refazer a gestão que nós fizemos no passado com o Silvio, com o Firmino, com o próprio Elmano Ferre. Eu não tenho dificuldade. Se a Bárbara tiver de ser candidata pelo PSDB ou o Silvio pela União, não tem dificuldade. Eu acho que a cidade de Terezinha tem que estar acima dos projetos de partido. E eu acho que nós só vamos vencer essa eleição se o Silvio e a Bárbara colocarem a sua vontade, a sua vaidade, o seu ego abaixo dos interesses da cidade, dos interesses maiores da população. E isso eu não tenho dúvida que vai acontecer. E eu não vou ser egoísta de exigir que a candidatura seja do Progressista, porque nós vamos colocar os interesses de Terezinha acima de tudo. Senador, eu queria fazer uma pergunta agora para o senhor, que é aquela pergunta entrevista de emprego. Como é que o senhor se vê daqui a dois anos? Eu faço essa pergunta porque, aliás, em 2026, eu faço essa pergunta porque o senhor já falou aqui dos planos do Progressistas e da direita, com o nome de Tarcísio, que o senhor defende, para 2024 também. E o senhor será assinador até 2026. Como é que o senhor se enxerga em 2027? Qual vai ser o objetivo, a meta e o do trabalho do senhor nesse período? Olha, eu vou fazer 32 anos de mandato. Eu sou um homem muito realizado. Eu cheguei no meu ágio, na minha carreira, no ano passado, quando eu cheguei, pela primeira vez, um piauiense foi escolhido ministro-chefe da Casa Civil de um governo. Então, eu já sou um homem realizado. Tem um, não vou ser, tenho que ser sincero, uma frustração de não ter feito mais no Piauí, não ter encontrado aqui uma gestão eficiente para que a gente pudesse realizar mais. Eu posso ser candidato, posso não ser candidato, se a população achar que eu não devo ser candidato. Isso aí é uma decisão do povo do Piauí. Posso ser candidato a vice-presidente da República, posso ser candidato ao Senado ou a governador do Piauí. É uma decisão que cabe muito à população, aos líderes, às pessoas que nós vamos nos reunir. Eu não sou homem de fugir de desafios, não. Candidato a vice-presidente da República, portanto, é algo que está no seu radar. Pode ser, pode ser ser candidato. Eu só tenho uma coisa que é certa na minha vida, vou encerrar a minha carreira como presidente do River para fazer muito tristeza aqui para o Alivaldo. Não, não, pelo amor de Deus. Isso, mas lá no final, quando encerrar a minha carreira política. Então, já tem muito tempo ainda na sua carreira política. Eu espero que aproveite. Bom, senador, eu queria agradecer a presença do senhor aqui conosco. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.